O protesto começou no fim da tarde. A estrada da remonta foi fechada e os moradores atiaram fogo em um carro que estava abandonado na vizinhança. A insatisfação da comunidade é com o desligamento de um padrão de energia que abastecia 18 casas. A CEMIG veio, já meteu a mão no padrão, já foi arrancando o relógio, tem que comunicar com a comunidade. Sabia que todo mundo tem criança, todo mundo necessita de uma nebulização, as crianças necessitam tomar um banho. E eles acham que a gente não tem dinheiro para apagar a luz, sem pôr um padrão, achando que a gente é mendigo. Necessita, e as crianças necessitam de uma luz, todo mundo necessita. Se eles têm luz na casa deles, a gente também pode ter. A gente chega do trabalho cansado, a gente não tem uma luz na nossa casa, não tem nada. Eles acham que a gente é obrigado a viver sem luz e as crianças necessitando. A Esterlaine alega que pagou pelo imóvel onde mora. Eles estão alegando que a gente aqui está morando de... que a gente invadiu aqui, a gente não invadiu nada. Tem pessoas que comprou quintal aqui, comprou lote aqui, tem pessoas que moram aqui mais de cinco anos e a gente tinha luz aqui. Aí o que aconteceu? Hoje eles vieram aqui pela manhã, cortaram nossa luz. Eu não acho justo que tem criança aqui, tem mulher grávida aqui. Por causa de que eles fizeram isso? Não avisaram nem nada. Simplesmente chegou e cortou. Eles não têm esse direito de fazer isso com a gente, não. Eu sou trabalhador aqui, eu não roubei nada de ninguém, eu comprei. Eu tenho o meu direito. Os moradores querem que cada imóvel receba um padrão individual. Eu acho que isso é uma vergonha, que eles deviam pôr uma luz pra gente aí, um padrão pra cada um. E todo mundo deve pagar a luz. Correto. Moradores de outras partes dos bairros de Hockey Club 3 e Parque das Torres também sofrem com o mesmo tipo de problema. As pessoas que usam padrões com outros moradores são mais ou menos mais de 50 famílias, entendeu? Na região toda, muito mais de 50. E não estão beneficiando morador nenhum aqui com essa iluminação, que é um direito que está na constituinte. Todo mundo tem que ter água, luz e moradia. Então, a CEMIG não está cumprindo e nem a prefeitura vem poder intervir pra poder solucionar esse problema, entendeu? Depois de serem ouvidos, os próprios moradores decidiram liberar metade da pista, na expectativa de terem as reivindicações atendidas. Depois de cerca de cinco horas, o trânsito foi parcialmente liberado. A polícia militar esteve no local para evitar tumulto e os bombeiros para controlar o incêndio. A polícia militar esteve no local.